É necessário estudar e aprender sobre o negócio, que é o exemplo anterior que eu estava a dar dos quartos. Eu fui perceber, eu não posso aumentar o número de quartos, porque a minha oferta é aquela, eu não vou construir mais quartos, mas eu posso estudar o mercado, perceber quais são as procuras, quais são as necessidades das pessoas e oferecer o que as pessoas estão à procura. Mas não podemos ficar por aí, não é oferecer o que as pessoas estão à procura, nós também temos que criar, ser criativos e oferecer coisas que as pessoas nem imaginam que podem procurar, que podem ter e isso é criar a necessidade do mercado. Estamos a falar, por exemplo, do iPhone. O iPhone, quando foi criado, as pessoas nem imaginavam que poderia haver um telemóvel sem teclas e então isso foi criando a necessidade e estão constantemente a criar necessidade. Então, nós temos aqui duas vertentes, estamos aqui a ver duas vertentes, mas isto tudo já no produto, no produto físico. Estamos a ver a questão de oferta em relação ao realmente as pessoas procuram e criar alternativas, criar mais valias, gerar valor em coisas que as pessoas nem conseguem imaginar. Então, se conseguirmos ter estes duas alternativas, melhor ainda porque estamos claramente a abrir o nosso leque de oportunidades de colocação de produto no mercado e quem fala de quartos fala de outra coisa qualquer. E não se esqueça que nós podemos, hoje atualmente, nós falamos de três grandes tipos de produtos. Estamos a falar de produtos físicos, estamos a falar de produtos digitais e podemos falar de plataformas, ou seja, acesso a produtos em que basicamente é a ligação das pessoas, que pode ser ao mundo físico como só virtual. Pronto. Por exemplo, uma plataforma de cursos vai ligar as pessoas a cursos e as pessoas não se vão deslocar. E isto é um exemplo de uma plataforma que liga ao mundo virtual. Outro exemplo de uma plataforma, por exemplo, uma plataforma tipo a Etsy, em que qualquer artesão, qualquer produto diferenciado é colocado lá, vende e as pessoas vão e compram. Pronto, estamos aqui a ligar os produtos físicos aos produtos, às pessoas. E também, pronto, há aqui N exemplos, mas a ideia aqui é percebermos, então, criar, tornar o nosso produto, aprender o que é que o mercado deseja e além de oferecermos o que o mercado deseja, também criarmos coisas novas, soluções alternativas para nos diferenciarmos do próprio mercado e evoluirmos e descolarmos enquanto empresa. E aqui é realmente a questão da visão do sucesso. E eu vou aprender, eu vou desenvolver as minhas competências em função daquilo que eu desejo, em função das necessidades do mercado e da necessidade de estar a olhar para o futuro do mercado e estar atento às necessidades futuras para estar com o pé à frente, para não ficar para trás, para a empresa não morrer, para eu não falir, eu não levar a empresa à falência, eu não levo a minha empresa à falência porque eu estou com o pé no futuro, porque eu consigo prever o que é que é que são as necessidades. Estou com uma das necessidades de agora e estou a prever as necessidades do futuro, estou-me a antecipar. E isto tem muito a ver com o que eu vou aprendendo durante o percurso e tudo o que eu vou aprender sobre o negócio e como eu posso... Atenção aqui, atenção aqui a qualquer uma coisa. Às vezes nós olhamos para um negócio que parece que não tem nada a ver conosco e o que é que percebemos? Percebemos que podemos pegar a ideia, a ideia que está a dar certo daquele negócio e adaptá-la para o nosso negócio e aí nós estamos... Parece que estamos a emovar no nosso negócio e provavelmente até na nossa área estamos porque adaptamos e fazemos evoluir num caminho, num sentido diferente e que leva-nos também para o sucesso. O sucesso é isso, o sucesso tem múltiplas facetas, o sucesso tem muitas formas. O importante é estar atento aqui ou agora e no futuro. E é importante aqui uma coisa que eu vos quero chamar a atenção muito. O futuro muitas vezes é hoje. Porquê? Porque o que se passa aqui hoje no nosso círculo pode ser muito atrasado em relação ao que se está passando num círculo mais evoluído e, portanto, percebemos isso, não é? Porque há as diferenças de evolução dos próprios meios e nós podemos ir buscar, alimentar-nos, estudar do que meios mais evoluídos estão a fazer e trazer e adaptar para o nosso meio. Então, aqui não dá para pôr isto porque as pessoas não estão... Não! Nós temos que dar o que as pessoas querem e ir buscar, ir beber o que já está a ter sucesso e trazer e tentar, nem que seja, tentar inovar e tentar que as pessoas percebam que o futuro realmente é hoje e que as coisas estão a evoluir e que é possível fazer mais e melhor. Então, aqui não dá para pôr, vamos lá.